A CIDADE NO BRASIL Ana Yan. Querido Jack, você acaba de sair e eu estou aqui sentada preocupada com você. Você estava falando sobre a Ann e não sabia como deixar que se aproximasse. Como deixar qualquer um. E eu pensei nesta pequena história para você. Espero que a receba antes da sua operação. Vai subir? Havia um fazendeiro que tinha muitos campos. E ele espantava todos os pássaros e criaturas de sua colheita com armadilhas e cerdas. Ele era bem sucedido, mas era muito sozinho. Por isso, um dia, ele ficou bem no meio do campo. Para dar as boas-vindas aos animais. Ele ficou lá do alvorecer ao anoitecer. Com seus braços abertos, chamando por eles. Mas não veio um único animal. Nenhuma simples criatura apareceu. Sabe por quê? Ficaram apavorados. Com o novo espantalho do fazendeiro. Querido Jack, Basta abaixar os seus braços que todos iremos até você. Basta abaixar os seus braços que todos iremos até você. Um abraço. CLEANÇÃO CO